Bom pessoal, essa aqui é a questão de número 22, uma questão de história do Brasil, história brasileira. Muito legal essa questão, vamos lá. Bom, Ciências Humanas, Prova Amarela, primeiro dia. Até que ponto, a partir de posturas e interesses diversos, as oligarquias paulista e mineira dominaram a cena política nacional na Primeira República? A união de ambas foi um traço fundamental, mas que não conta toda a história do período. A união foi feita com a preponderância de uma ou de outra das duas facções, frações. Com o tempo, surgiram as discussões e um grande desacerto final. Esse trecho aqui é interessante eu frisar, né? Com o tempo, surgiram discussões e um grande desacerto final. Olha lá. A imagem de um bem sucedido acordo com o café com o leite, São Paulo-Minas, um acordo de alternância de presidência entre dois estados, não passa de uma idealização e um processo muito mais caótico e cheio de conflitos, também acho. Profundas divergências políticas colocavam-nos em confronto por causa de diferentes graus de envolvimento do comércio. Então, ó, profundas divergências políticas colocadas em confronto por causa de diferentes graus de envolvimento. Para a caracterização do processo político durante a Primeira República, a Primeira República vai de 1889 até 1930. É sempre bom que você grave isso, tá? Então, nesse período aqui, até aqui. Bom, então aqui era a política café com leite, né? Os presidentes que sucederam eram normalmente de Alagoas, São Paulo, Minas, excessivamente, tá? O último era de São Paulo, Washington Luiz. Então, é muito interessante. Bom, utiliza-se com frequência a expressão política do café com leite. No entanto, café simbolizando São Paulo. Café é o estado de São Paulo, leite é o estado de Minas Gerais. O poder central era no Rio de Janeiro. Outras influências importantes no Nordeste, tá? Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Esses eram os estados mais representativos da União. Nordeste. Bom, no entanto, os textos apresentam a seguinte ressalva à sua utilização. Então, vamos lá. A riqueza gerada pelo café dava a oligarquia paulista a prerrogativa de indicar os candidatos a presidente sem necessidade das alianças. Falso. Tinha que ter aliança, não era sozinho. Um dependia do outro. As divisões políticas internas de cada estado da federação invadiam e invalidavam o uso do conceito da aliança entre os estados. Não, tinha alianças. As disputas políticas do período contradiziam a suposta estabilidade de aliança entre os mineiros. Exatamente. As disputas políticas do período, né? Eram muito grandes as brigas entre os mineiros e paulistas. Tanto é que em 1932 o pau comeu de vez, né? Uma revolução de 1932, o Getúlio Vargas atacou São Paulo e no final Minas Gerais acolheu as tropas do Rio Grande do Sul. Traindo então o estado de São Paulo e o Brasil. Ainda bem, né? Porque se não o Brasil ia ser desfeito, né? Mas São Paulo perdeu a guerra. Ainda bem, né? Porque também dividiu o Brasil em outros estados. Não seria nada legal. Na verdade era uma guerra entre o poder federativo e a oligarquia atrasada, né? Oligarquia. Oligarquia é o poder na mão de poucos, né? Poder na mão dos proprietários de terra. Então o Brasil progrediu, né? Houve uma guerra civil. Muita gente fala que o Brasil é pacífico, né? Não, a história nossa o pau comeu. Uma guerra civil mesmo. Pra vocês terem uma ideia, o Santos Dumont suicidou nessa época, no final desse período, ao ver o avião sendo usado no Guarujá pra atacar com os cidadãos brasileiros. O pau quebrou. Eu gosto muito dos exemplos do Eduardo Bueno, grande historiador. Ele aparece no History Channel direto. Ele diz que, ao contrário do que dizem, o Brasil teve muito sangue na formulação da história. O pau quebrou, o pau quebrou várias vezes. Guerras internas muito grandes, disputas políticas muito fortes. Eu gosto muito do Eduardo Bueno, ele é bastante lúcido, né? Um dos maiores historiadores. Ele, o Laurentino Gomes também eu gosto muito. O Laurentino Gomes. Aconselho a vocês a lerem tudo sobre esses dois caras. 1808, 1822. Muito bons livros, meu. Muito legal saber a história do Brasil, né? Pra você entender, pra gente parar de errar de novo. Fundamental a história. Faço questão de fazer centenas de aulas sobre isso, tá? História do nosso país maravilhoso. A grande república brasileira, que vai despontar no século XXI como uma das maiores potências do mundo. Então a gente tem que aprender tudo sobre o Brasil. É os gringos que estão estudando o Brasil. Nós, brasileiros, temos obrigação de conhecermos o Brasil. Tá bom? Então a resposta é essa. Tá bom? E aí vocês leiam depois o D e E. Eu já vou ficar com a resposta. Dando um abraço pra todos, tá? Carinhoso a todos. Estudem bastante. Bastante leitura. E tanta leitura boa, né? A história... Muita gente não gosta de história, mas a história é tão importante. Você sobressai em qualquer área, não? Quem sabe história, sobressai. Imagina um professor que não sabe história, né? Engenheiro que não sabe história. Ele destrói uma obra, ele nunca viu falar. Isso é um médico que não sabe história do hospital que ele vive. Né? Ele vai... Advogado. Qualquer área. Jornalismo. Qualquer área de humanas, biológicas ou exatas. Todo mundo tem que saber tudo sobre a história. Tá bom? Grande abraço pra vocês. Espero vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau.